Estamos de volta e olha só, Rio Preto cresceu muito nos últimos anos em relação ao número de habitantes, o que pode trazer aí consequências negativas, principalmente para o meio ambiente. Um levantamento apontou que em 15 anos foram mais de 40 milhões de metros quadrados de área rural que foram urbanizados. Norte, sul, leste, oeste. Em qualquer região que se vá em São José do Rio Preto, o que se vê são loteamentos sendo abertos e casas sendo construídas. É cada vez mais difícil encontrarmos na cidade áreas de pastagem e muito menos de preservação. Este professor da Unesp foi orientador de um trabalho de conclusão de curso sobre a inclusão de áreas rurais no perímetro urbano do município e constatou que do início do estudo até 2016, foram mais de 44 milhões de metros quadrados urbanizados. Em São José do Rio Preto, o município tem uma série de áreas incluídas, distantes umas das outras. Sobrando um vazio urbano, o que promove gastos imensuráveis para o município. De acordo com a Prefeitura, de 2009 a 2016, quase 90 áreas rurais foram incluídas no perímetro urbano. O problema é que especialistas afirmam que o crescimento da cidade deve acontecer de maneira ordenada. Quero lembrar aqui que nenhum rio nasce grande. Todos os rios nascem a partir de pequenas nascentes que se juntam para formar os rachos, os ribeirões, os rios mais caudalosos. E nós sabemos que vivemos numa cidade em que a água superficial é rara. O levantamento mostra que muitas nascentes não existem mais, o que já causou impacto em áreas de preservação. Em uma tentativa de interromper este ciclo, o vereador Jorge Menezes elaborou um projeto de lei para impedir que novas áreas rurais sejam incluídas no perímetro urbano. Enquanto as áreas que já foram aprovadas não sejam devidamente ocupadas. Eu penso que cada vez que libera mais loteamentos, vai ficando mais longe o interceptor do esgoto, fica mais longe escolas, postos de saúde. Então tudo isso tem que se fazer bem mais longe e tem um custo muito grande. Mas esse projeto para barrar a inclusão de novas áreas rurais ao perímetro urbano de Rio Preto parece que dificilmente vai ser aprovado. O prefeito Edinho Araújo acabou de enviar um outro projeto de lei para a Câmara Municipal, para a inclusão de mais de 1 milhão de metros quadrados de área rural ao perímetro urbano. E quer a aprovação dessa mudança antes mesmo do recesso parlamentar, que acontece agora em julho. O secretário de Planejamento do município explica que desde 2017 é feito um processo de viabilidade, que faz uma análise a partir de critérios técnicos para aprovar ou não a inclusão de novas áreas urbanas ao município. Cada setor vai colocar. Aqui dá para se expandir esse perímetro, porque tem água, tem esgoto, tem energia, tem a infraestrutura necessária. Não, aqui não dá, não é ainda o momento. Então são critérios técnicos. Obrigado.